O Itaú Cultural tem uma série de iniciativas que, de alguma forma, tentam dar conta da preservação, da conservação, da possibilidade de a gente garantir a memória do país. Temos desde um acervo, que é o maior acervo na América Latina, de uma organização corporativa. São mais de 15 mil obras, 15 mil peças, 15 mil itens. Isso revela de saída a preocupação do Itaú Cultural, do Grupo Itaú como um todo, em preservar a memória e o pensamento e a criticidade da arte e da cultura feita no nosso Brasil. Esse acervo não só tem o sentido da preservação, tem o sentido do cuidado, do acolhimento dessa produção artística, mas também tem o sentido da democratização do acesso, na medida que esse acervo também, além de ficar nos espaços do Itaú e do Itaú Cultural, ele também circula por todo o país e em vários países da América Latina e já foi até para fora do continente latino-americano. Esse é um dos pontos que a gente cuida, dialoga e faz ter o trânsito com os vários públicos, que nos dá muito orgulho. Mas também, além disso, a gente tem um histórico de construção da memória da arte e da cultura brasileira, que é o que foi lá no início a própria gênesis do Itaú Cultural, que foi a base de dados de arte, naquele momento, de artes plásticas. Hoje, a enciclopédia Itaú Cultural, que não abrange só artes visuais, mas fala de todas as expressões. Só este material são mais de 200 mil registros disponibilizados para o público. E isso nós fizemos e nós pensamos, o Itaú Cultural fez e pensou, muito antes do surgimento da internet. Então, o acervo, a enciclopédia, mais uma outra série de ações, também nos mobilizam nesse campo. A outra ação que muito nos deixa felizes são as digitalizações de acervos de instituições e de artistas. De Antônio Cândido a Sérgio Rodrigues, passando por tantos outros artistas relevantes para a arte e cultura brasileira. E essa digitalização, naturalmente, é uma das formas adicionais de se preservar, cuidar e dar sentido para a memória. Na medida que você digitaliza, você também coloca à disposição do público, mas também coloca à disposição de pesquisadores. Então, o acervo, a enciclopédia, a digitalização e outros projetos, o projeto Ocupação é um projeto também que olha para a memória da arte e da cultura brasileira, compõem esse universo de ações que falam alto a respeito da preservação, da conservação e do acesso à memória, ao conhecimento acumulado e à própria produção da arte e da cultura no Brasil. Um outro ponto também relevante nesse conjunto de ações é a nossa Brasiliana Itaú, que compõe parte desses 15 mil itens que eu falei anteriormente. A Brasiliana surge a partir de um desejo de acumularmos obras de artes, acumularmos documentos históricos que contam a história do Brasil, principalmente do século XIX para trás. Este universo nos fez apoiar a produção de um livro sobre a Brasiliana. E, na medida que a gente produziu o livro, começou a constituir esse acervo, nós vimos a necessidade de circular pelo país. Circulamos pelo país e essa circulação, o quanto as pessoas ficavam absolutamente impressionadas com este recorte, esta narrativa, este acúmulo de material sobre este período, fez com que nós instalássemos aqui no prédio dois andares dedicados a este acervo, o espaço Olavo Setúbal. Então, a Brasiliana, a digitalização dos acervos, o próprio acervo em si e todas as nossas outras iniciativas têm muito forte essa perspectiva de que não há inovação, não há como olhar para frente, não há como pensar no desenvolvimento do ser humano sem a conservação, sem a memória, sem cuidar, não só com carinho, não só com todas as necessidades que fazer e constituir a memória exigem da gente, mas cuidar para que também outros possam ter acesso, não só para ter contato, mas também para pesquisar esse universo de acervos e de obras de artes. Obrigado. 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 Obrigado.